Fala galera, beleza? Patrese aqui mais uma vez. Galera, esse quadro eu vou postar toda sexta-feira, então toda semana eu vou trazer aqui notícias do mundo da música, polêmicas, tudo que envolve meio musical e produção musical em si. Então vamos lá pra primeira notícia! Galera, é isso mesmo galera, olha só, essa notícia viralizou aí nesses últimos dias, né? Todo mundo sabe da Anitta, né? Ela é essa cantora fenomenal, mundial. De novo o clipe dela, vazaram imagens, acho que foi ela mesma que vazasse propositalmente pra causar essa polêmica. Dela fazendo isso aqui que vocês estão vendo no vídeo. Eu tenho até medo de falar aqui no YouTube e o YouTube censurar alguma coisa, sei lá, o STF querer barrar aqui e me prender. Simplesmente é isso, vazou o vídeo da Anitta praticando sexo oral em um dos seus dançarinos, né? Eu acho que é dançarino, eu não sei. Cara, eu acompanho muito o Régis Tadeu e eu acho muito engraçado, ele comentou a respeito, vamos dar uma olhada aí. Cada uma delas é o reflexo daquilo que eu não canso de falar, cara, que é o reflexo da idiotização total do próprio público. Cara, isso aqui eu concordo demais, cara, o público hoje tá muito idiotizado. A gente não consegue ver mais a musicalidade de antigamente, não tem mais letras, as letras são tudo clichês. Você pega umas três frases, que essas três frases você encontra em todas as músicas que estão fazendo sucesso no mainstream, né? Porque esse sucesso aí todo mundo sabe que é comprado. Se você não sabe ainda, você tá sendo enganado, viu? A gente sabe, por exemplo, recentemente, que a tal cantora flopada gravou... Cantora flopada que ele fala é pra não falar o nome da guerreira, né? Mulher guerreira brasileira, Anitta. Um clipe simulando um boquete num cara ali, num beco ali de uma favela. E ela faz questão de vazar essas imagens propositalmente, exatamente pra fazer, pra criar o buchicho. Com certeza essa imagem foi vazada propositalmente, isso não tenha nem dúvidas. Pra quando o clipe for lançado, todo mundo querer ver? É a estratégia de marketing, né? Desse público aí. Tem que ter alguma polêmica, né? Se envolver em alguma polêmica pra poder viralizar. Porque se for só pela música, eles não vão viralizar, tá? Quando a gente chega nesse ponto, é preciso dar um basta. Essa é mais uma prova de que vários limites foram ultrapassados. Com certeza. Rapaz, o limite... O limite da mediocridade já passou faz tempo, viu? Vamos pra próxima notícia aqui, galera. Amenizando um pouco esse caos de notícia, né? Vamos ver aqui algo de verdade que preste. O Edu Falasch, cantor, ex-vocalista do Angra, tá com sua carreira solo. Tá com a sua nova turnê 2023, intitulada Vera Cruz Turbo 2023, com Orquestra Sinfônica. Cara, eu vi um trechinho aqui dessa turnê. Tá sensacional. Edu Falasch é, sem dúvidas, um dos maiores vocalistas de metal do mundo. E o cara não para de trabalhar, é sempre inovando, né? Trazendo novidades pro meio do metal. Eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo que eu achei no Instagram dele aqui. Se liga só, a música Pegasus Fantasy. Música bem conhecida aí pela galera. Olha a orquestra aí. Música bem conhecida. Cara, que coisa linda, cara. Vem uma orquestra dessa, uma banda dessa nacional. Isso é, com certeza, é um orgulho da música brasileira. O cara traz trabalho sensacional, de alto nível. Eles estão com a turnê marcada já pra setembro no Japão, né? Japão é onde faz mais sucesso esse estilo musical. E, pra quem não sabe, Edu Falasch, na época que entrou no Angra, o Angra estourou primeiro no Japão, pra depois ser valorizado aqui no Brasil. Eles estão com a turnê agora no Brasil também, né? Cara, eu queria muito ir pra um show desse, Edu Falasch. Eu já toquei pra ele, pra quem não sabe, eu já toquei pra Edu Falasch aqui em Teresina, quando ele veio pra cá, tá? Eu vou colocar um trechinho aí. Música E é isso aí, se você quiser acompanhar, tem um vídeo completo aqui no meu Instagram. Vamos lá, prosseguindo, pras notícias de porcarias. MC Pipoquinha é vítima de assédio em show e recebe apoio na internet. Vamos lá, pra quem não sabe, MC Pipoquinha é a nova revelação do funk nacional. É a nova guerreira, mulher guerreira brasileira. Em sua música está presente explicitamente a objetificação da mulher, né? Resumidamente, é isso. Caramba, velho. O que foi que aconteceu? Ela tirou a roupa no show dela, ficou semi-nua e simplesmente pulou na galera. Pulou na galera, nos fãs, né? A maioria é homem ali. Eu acho que só tem homem nesse show aí. E aí ela foi assediada. Olha, eu não posso nem botar um trecho da música dela, porque é certeza que o YouTube vai censurar aqui. Então, pelo que eu li aqui, eu não vou me estender muito, mas pelo que eu vi, ela pulou desse jeito, semi-nua, e a galera começou a pegar nela, tocar nela, né? Ela queria o quê? Queria que a galera orasse por ela? Ela queria mesmo pular em cima da galera, esse monte de marmanja aqui, semi-nua, e não acontecesse nada de assédio. Sério, isso aqui. Eu acho que isso aqui é proposital, cara. Ela já sabia que ia acontecer isso. Não tem, cara. Não dá pra acreditar. E aí, a galera na internet ficou revoltada, né? Com isso tudo, então... Não sei, cara. É muita hipocrisia, cara. Não dá pra entender. Essa galera que fica se objetificando e depois fica achando ruim. Eu não consigo entender isso, cara. Assim como é óbvio que eu tenho o direito de opinar a respeito do que eu bem entender. Afinal, o canal é meu e eu falo aqui o que eu quiser. Cara, é engraçado demais essa resposta do resto da dele. Eu adoro quando ele faz aqueles vídeos pra que servem. Ele coloca uma celebridade que está em alta no momento e fala pra que que servem. Bom, e a próxima notícia é sobre o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, que está aqui no Brasil depois de oito anos sem fazer show por conta de uma doença irreversível, né? Uma doença que ele luta desde muito tempo. Paul Diano, pra quem não sabe, foi um dos primeiros vocalistas do Iron Maiden. E em seu primeiro show, teve algumas polêmicas porque parece que deu alguns problemas técnicos. A galera ficou muito, assim, assustada com a situação da saúde do vocalista Paul Diano. Uma série de situações ali que se perderam por causa de um cabo. Ele se partiu e a gente não conseguia, ele não conseguia fazer nossas vias funcionarem e também não conseguia fazer funcionar no palco. No caso, pro Paul mais tarde. Isso foi um primeiro momento. Um primeiro momento que teve essas dificuldades. Mesmo assim, eu nas minhas plenas capacidades aqui, né? Sou um cara jovem de 43 anos de idade, consegui fazer meu show com dificuldades, mas quem estava lá viu que eu entreguei, consegui entregar. Podia ser o meu último show na vida. E aí, segundo o produtor da turnê, né? O cara que traz o Paul Diano, o Igor Miranda, ele falou um pouco sobre os problemas, né? Os problemas que eles estão enfrentando, tanto em shows quanto na saúde do Paul Diano. E aí aqui fala, né? Que teve muita microfonia, falta de retorno, correia dos técnicos. Cara, assim, metal já é um estilo que tem muita distorção sonora, né? Muito ruído. E você tocar num som que não entrega uma boa qualidade, fica horrível de se ouvir. Até pra você fazer uma mixagem de metal, você precisa entender ao máximo as técnicas de compressão, de equalização, de mixagem em geral, pra poder tirar um som limpo de metal. O baterista quase desmaiou na bateria durante o show. Caramba, velho. Isso aqui foi um negócio complicado, hein? Parece que as coisas não estão dando muito certo não, hein? Vamos ver o trechinho do show aqui pra ver o que foi que houve aqui. Aí os caras passando áudio aí, né? O VS do fundo. Casa cheia, lotada, hein? Caramba, velho. O cara tá de cadeira de rodas, vejo. Com a perna engessada, o problema desse cara tá sério, viu, bicho. Caramba, velho. Aqui sim é um cara que se esforça, né? Porque nessas situações o cara ainda se sujeitar a realizar esses shows, né? Esses eventos é porque o cara realmente ama trabalhar. Ou tá precisando demais de grana pra poder bancar seus tratamentos aí dessa doença, né? É um cara bem respeitado pelo público, viu? É, o vídeo tá com áudio, não tá legal, mas dá pra entender mais ou menos como que é a vibe do show do Poudiano. Vamos ver aqui sobre a doença dele, né, cara? O cara tem 63 anos de idade, velho. O Poclecha tá em cadeira de rodas há mais de 6 anos e precisa de cirurgia nas duas pernas. Qual o problema dele mesmo? Poudiano falou. Por causa da sepsis, eu pego várias infecções, então eles não podem fazer as operações nas minhas pernas quando querem. E tem sido muito difícil. No momento, só tem um joelho, o outro foi retirado. Caramba, velho. Mas nenhum joelho novo foi colocado, então colocaram a coisa de cimento. Puts. E aí, aqui diz que ele passou muito tempo no hospital, quase morre de sepsis. Uma doença que é uma bactéria resistente a antibiótico. E ele tá sofrendo já há pelo menos 13 anos, sofrendo de dores, né? Caramba, deve ser muito triste, cara. E aí tem um tratamento, né? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E só vem piorando com o tempo. A cirurgia, cara, custa 26 mil libras. É equivalente a 110 mil reais, praticamente. A gente vê que o cara é esforçado, né? Mesmo com todas as limitações, o cara tá ainda fazendo turnê mundial, cara. Então, realmente, o cara tem muita força de vontade. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira, vou vir aqui no canal trazer notícias do mundo da música pra vocês. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito das notícias. Me sigam no Instagram, que eu sempre tô colocando algumas caixinhas de perguntas. Que eu vou começar a respondê-las aqui nos shorts do YouTube. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um like. E compartilha esse vídeo aqui, galera, nos grupos do WhatsApp. Pra quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. É isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu!